Seja muito bem-vindo, viu? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual horário aí que você está aqui agora vendo esse vídeo. Essa casa aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Mônica, é uma casa de dois quartos. Olha que lote incrível, gente. Um lote 100% plano, uma casa maravilhosa, viu? Pra você aí que gosta de um lugar tranquilo, casa grande, sem escada, perfeito. Eu vou te mostrar por dentro da casa primeiro, mas no decorrer do vídeo eu vou te mostrar o lote com mais detalhes, tá? Então fica aí no vídeo, não sai. Fica até o final que eu vou tá te explicando todos os detalhes dessa casa, como você faz pra alugar, pra comprar, né? O troca também, o proprietário tá aberto a negociações, tá? Em sítio. Então fica aí que você vai se surpreender, tá? Chegando aqui, olha que banheiro bem bacana, gente. Olha que legal. Muito legal. Aqui já é um quarto solteiro, um quarto bem arejado, uma visão bem bacana pro lote também. Aqui estamos indo pro quarto de casal também, tá? Olha que quarto de casal bem interessante. Visão pro lote, pra rua. Muito, muito legal essa casa, viu? Vamos andar aqui, vamos continuar aqui. Aqui já chegamos na copa. Olha que copa bem bacana. aqui já é a cozinha, uma cozinha bem grande também, bem equipadinha, bem legal. Temos essa varanda aqui, ó, essa varanda coberta, né? Olha que interessante. Vamos voltar aqui agora. Daqui a gente vai sair lá no lote, tá? E eu vou tá deixando meu telefone, pessoal, na descrição desse vídeo, tá? Pra mais informações. Então acompanha, olha que legal. Esse lote aí você consegue colocar vários carros, tá? Você consegue plantar algumas coisinhas também, né? Tem tipo uns canteirinhos aqui que você pode tá plantando. Olha que legal. Ah, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, tá? É de graça, você não paga nada. E você vai tá à frente aí, você se inscrevendo no YouTube sempre que eu colocar vídeo novo aqui, o YouTube vai tá te notificando. Então, assim, oportunidade de casa boa pra alugar, pra comprar, é raridade, né? Então se você for notificado aí em primeira mão, melhor, né? Então se inscreve aí, tá bom? Se inscreve que é muito legal. E eu também te aguardo no próximo vídeo, tá? Na próxima casa. Se essa casa não te atender por algum motivo, sempre vai ter aí mais opções, tá bom? Ah, essa casa aqui é em Belo Horizonte, no bairro de Santa Mônica, viu? Mais informações, meu contato tá aí na descrição abaixo, tá bom? Te aguardo até a próxima casa. Tchau, tchau! Tchau!